Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante e você está no canal The Vestias. E hoje, caras, vamos continuar a nossa série de Final Fantasy IX, a versão aqui de Steam. Então, caras, vamos continuar. Acabamos de terminar a parte aqui da Caverna Gélida, onde enfrentamos ali o Sea Lion e o Black Waltz número 1, que para quem não sabe está atrás da Garnet. E por sinal, agora também demos o nome aí para ela de Dagger. Por quê? Para ela não ser chamada de Garnet e aumentar aí as nossas... Que a galera veja que ela é a princesa de Alexandria, que está fungindo. E agora então, nosso objetivo é chegar ali no vilarejo de Dali. Essa é uma parte muito legal do jogo. Espero que vocês curtam comigo. Não esqueçam de deixar o gostinho para apoiar, se inscrever. Logo nesse vídeo aí, cara. Vamos tentar bater 80 gostes, como a gente sempre tem batido nesses vídeos de Final Fantasy. Inscreva aí, ative o sininho aí para não perder nenhum conteúdo. Se é novo por aqui, seja muito bem-vindo aqui à comunidade. Quem gosta do RPG, para quem gosta de uma boa história. E se você tiver condições de se tornar um membro do canal, assim como essa galera aqui de baixo, ajuda demais. Mas, nesse momento aí, a posição de Deveces está em branco, né? Então, se alguém aí quiser se tornar um membro de Deveces aí, ajuda muito. Ou qualquer membro que você puder aí ajudar o canal, já ajuda demais. Temos inimigo novo aí, essa aranha aí. Sempre que aparece inimigo novo, a gente vai enfrentá-la. Vamos atacar aqui a Piton. E vamos roubar a aranha ali, Viúva Negra. Antena. Rou! Trovão. Para uma cobrinha sem vergonha normal, até que... Pertinha, né? Roubou o Tenda. Que beleza, hein? Ela usa fogo, hein? Se não cantarular, não é Dante. E matou. Comi. Boa, querido. Smasher. E mata bestas. Ah, ganhamos minério, cara. Que beleza. Ganhamos um minério. Aprendemos matar bestas. Vamos fugir. Isso aí. Aqui, a bandida. Ainda não aprendemos tudo aqui, mas para aprender a gente vai partir para o bandido, que vai ser boa, hein? Super-herói. Um monte de coisa para trás, né? Ainda acho. O que é que aprende? Chapéu de... Porra, eu acho que não dá pra aprender nada, né? Só senti... Nossa, o que é que aprendeu? Mata bestas, tá aprendendo? O que é que tá aprendendo? Tá aprendendo. Outra armadura para dar para ele. E é isso. Vamos lá. Como eu já ganhei um ore, até podia começar a fazer uma missão, mas eu vou deixar mais para frente, tá? Aqui temos um lugar que a gente vai vir para depois. E aqui temos o vilarejo de Dali. Estão preparadinhos. Essa parte é muito boa, cara. Olhem, é um moinho. A pousada é por aqui. Ah, vamos até lá. Mas eu quero ver o moinho. Eu sei, mas vamos descansar primeiro. E também precisamos decidir o que vamos fazer. Você viu aquilo? Eu vi. Passando a... Sozinho. Vilarejo de Dali. Estão sempre batendo esses bracinhos. Dormindo em serviço? Dono do hotel. Oh, me desculpe. Ei, eu sei que ela é linda, mas não fique encarando ela. Eu não estava olhando a senhorita. Eu só estava... O quarto é por ali. Então sim, casa. Ei, Stani. Aonde eu vou dormir? Mesmo quarto. Muito mais. Mas, e Dani? Entendo como se sente, mas os hotéis daqui não têm quartos particulares. Entrem todos. E diga uma coisa, antes da gente dormir. Por que você quis deixar o castelo, Dagger? Se o barco não tivesse caído, nós chegaríamos próximo à regência de Lidbloom. Você ia deixar a Alexandria? Entendo, se você não fosse pega, você já estaria em Lidbloom agora. Mas, vamos ter que passar pelo Portão Sul a pé. dar a fronteira, hein? Dani, me escute, por favor. Há uma razão de eu ter deixado o reinado. Não posso te contar. Mas, peço... Eu entendo. Vou te levar a Lidbloom. Prometo. Já ouviu bastante. Princesa, você não pode acreditar em um ladrão. Ele pode colocar todos em perigo, como fez a floresta maldita. Eu sinto o sotaque dele. Eu imploro, princesa. Por favor, volte comigo ao castelo. Sei que fracassei na floresta maldita. Mas, não tenho dúvidas agora. Vou proteger a Dagger com a minha vida. Não seja ridículo. Eu é que vou proteger a princesa agora e sempre. Então, me diga como acho que você vai conseguir levá-la de volta ao castelo. Eu darei um jeito. Mestre, vivi. Ele está dormindo. Mas, você tinha que fazer um discurso desses. Vamos dormir. Beleza. Caninho importante para recuperar as forças. Está cantando. Voz bonita. Ouviu uma canção como esta antes. Dagger estava cantando. Todos já se levantaram. Onde será que eles foram? Ei! Hugo! Tudo fedidinho. O que foi? Ei, vocês aí! Eles estão evitando? Certo, cara. Esse deve ser... Cores da sorte. Isso foi moda, hein? Lídeo, há alguns anos atrás. Cores da sorte. 10 Gil para a adivinhação da intera sorte. Boa sorte. Um belo dia para relaxar e descansar em sua mente. Coisas perdidas voltarão para você. Vai comer algo que fará bem para você. Um belo dia para ficar em casa. Sua cor da sorte hoje é azul. Por uma pedra na cor da sorte. Temos de todas as cores. Venha ver nossa loja em Lidblum, no Distrito Teatral. Perto do bonde. Procure por um relógio grande. Já ouvi sobre essa loja antes. Uma poção escondida. Aqui eu acredito que tem outro item também. Cantido. Itenzinhos, whatever. Biblioteca de Dali. Para seu prazer de leitura, como ter um milhão de Gil. Ganhe dinheiro fácil. Faça muita grana. Botas. Ganancioso alguém aí. Fazer um evento. O teste de Dagger. Será que... Será que está tudo bem no castelo? Deveria ter sido assim. A mãe foi muito longe. Eu não deveria... Ela não deveria queimar o navio. Mesmo se fosse para me salvar. Queria saber se alguém se feriu. Espero que não haja danos muito graves. Eu não deveria ter morrido. Estou na floresta maldita. Você está no meu caminho, garota. Garota? Ah, minhas desculpas. Foi mal aí. As crianças de hoje... O que você está fazendo? Está vendo o que estou fazendo? Estou matando os insetos nas lavouras. Matando os insetos? Sim, é o que estou fazendo. Inxetos são como monstros. Eles destroem nossas lavouras se você deixar. Lavou? Olha aqui um... Oh, um oglope. O oglope come legumes. É estranho. A maioria das meninas odeiam oglopes. Razão, mas não os vejo com frequência. Espere. O Dani me disse para ser normal. Talvez deva agir como se não gostasse de o oglope. Um, dois, três e... Ah! O que você quer fazer, cupo? Entregar a carta a Gumo. Uma carta de moz? Hã? Não gosto de moz. Mas vou ler assim mesmo, cupo. Eu não gosto de moz. De moz para Gumo. E aí, cara? Estive congelado por um tempo nas montanhas lá de trás. Tioskin passou por lá e não fez nada. Ele tem que ser tão rude assim? Claro que eu não pude fazer nada, porque estava dentro de um cubo de gelo. Ele sempre é tão rude, mas estou feliz em saber que está viajando. Mas não posso esperar por notícia dele, cupo. Primeira mensagem. Moncada no gelo. E aí, cara? Estive congelado por um tempo nas montanhas lá... Ah, para aí, não. Certo. Vamos dar mais uma olhada aqui. Serviço de quarto do café de Dali. Um delicioso café por 20. Água fresca, vinda da poço. Ovos mexidos. Legumes frescos da fazenda. Menu de demonstração. Nada aqui para nós. Vá. Até aqui. Mais um ativo. Olhos de gato. Oh, é você. O que eu faço? Não tenho nada a perder. Por dinheiro, aceito qualquer coisa. Ei, não é costume alguém viajar com uma... Não tenho nada a perder. Eu vou contar sobre ele. Certo. Certo. Não ainda. Certo. Certo, cara. Esta hélice é bem grande Para um motor de aeronave Será que eles precisam disso nesta fazenda? Será que ele é um deles? Acho que ele é um deles Estou falando isso Caramba Posso ir sozinho Estou chegando aqui, calma aí Informação útil Pense antes de equipar sua nova arma e armadura Veja se você está perto de aprender uma habilidade Você pode querer equipar armas novas logo Ou esperar até que tenha aprendido sua nova habilidade Lembre-se, se tiver pouco dinheiro, nós também compramos itens Para ver mais informações dos... Para outros personagens... Por exemplo, você verá a nossa famosa mata-magos Efeito de silêncio Você tem habilidade efeito extra para usar os efeitos Joga cartas Minha teoria é que o primeiro número escrito na carta Representa o poder de ataque O terceiro e o quarto número devem ser o poder de defesa Ainda não sei para que serve o segundo número Jogar X para jogar comigo Por Yvesubboard Então vamos gravar isso aí, caras Para a gente lembrar Primeiro número é o poder de ataque Interessante, hein? Poder de ataque Terceiro e o quarto É o poder de defesa Então o segundo deve ser o poder mágico, né? Vai saber, né, caras? Gravar aqui para mim não... Certo, vamos ver Criança trabalhando Coisa cara, hein? Nada novo aqui Luvas de bronze Capel de pena Coisa nova, hein? Então não vou comprar nada Enquanto não terminar aqui Fazer as paradas na vila, né? É a Ivy Dá para jogar com ela Vou deixar para jogar depois, tá? Uma cena nova Tem uma cena nova A princípio Essa porta eu acho que está trancada A porta aberta Sou o prefeito Vai me dizer que não gosta de garotas Eu já pensei sobre isso antes Mas é que... Eu sempre penso em garotas Sou popular com todas as moças de... Fique comigo e não vai ter problema com elas, ok? Claro Obrigado Ok, então Temos que resolver o que fazer Vou para... Vou procurar por Dagger E o Cabeça de Lata Pode voltar para o hotel agora? Claro, já vou Então o que está esperando? Nada Mas continuo ouvindo um som como... Quiii É o som que os chocobos fazem A gente se vê no hotel Ok O que é isso? O que é o chocobo? Chocobo Ah! Grrrr Hum O que é esse... O que será que Dagger foi? Cara, pegaram... Pegaram o meu Vivi, cara Como assim? Hehehe Viu a cara dele? Já mandaram alguém para buscá-lo O que o que o que fazer agora é ficar quieto até eles irem Eu não posso, Durr Hehehe Pia da mãe Então tu está envolvido em um sequestro, meu querido Não conseguimos trabalhar por causa deles Será que ele pode correr e pular? Vamos, chocobos Vem, escute com cuidado Você ouviu isso? Chocobo aqui dentro, hein? Cadê? O que estava aqui, cara? O teste mais duro de Dagger Vou falar com essa moça E aprender a falar melhor Bem-vinda Hum, sim A gente pode conversar um pouco? Conversar? Eu sou de fora É uma chance de escutar um pouco a conversa Obrigado, moça Vou te contar Será que ele viu, hein? Será que ele viu? Menu Vamos ver Conservados oito legumes sem Sem Semi-prontos Esgotados Salada de abóbora Purê de batata Churrasco Conservados de limbo Pagamento só em dinheiro Vendemos remédio Remédio Você não pode entrar Desculpe, não abrimos ainda Precisa de remédio? Não tem de remédio Só vende Poção normal Cadê o remédio? Você viu uma garota De cabelos longos aí? Não Me ajuda também, né? É, velho Só daí que tem sido Ah, menina Eu vim a voltar Para o vilarejo Tomava a ser uma fazenda Por que destruíram a fazenda Para desenhar Esses padrões estranhos? Não posso partir só Ah, eu queria pegar o Eita Por que não deixa pegar o Eita Não acho que eu preciso De um guarda Oh, esqueça Não é nada Foi tu que pegou O Vivi, cara Arias Beleza Pegamos o primeiro Dos símbolos Do Dodiaco, hein, caras Vou precisar De uma chave Para abrir Aqui Chave do prefeito Foi você Que pegou o Vivi, cara Seu safado Aqui tem que andar, tá? Posso pegar o baú De tesouro Enquanto o moinho Girar Eu acho que é isso Parar esse moinho, cara Vou pegar esses baús Depois, hein Pegar o Vivi, cara Não gostei, hein Certo, cara Isso aqui não tem mais nada Vamos saindo Para cá Vamos olhar aqui Eu acho que a Dagger Já voltou Estou ainda não, hein Estou ainda Essa parte é muito boa, cara Essa parte é muito legal A Dagger está aqui Dagger O que ela O que ela procura Nossa, tem um problema Aí nas palavras Procura, hein Olha 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 Eu me lembro dessa parte Olha pra lá Olha pra cá Olha pra lá Olha pra cá Dani Tá com febre ou o que? Sua cara está vermelha Não, não é nada Eu estou bem Está estranha O que? Já sei Você mudou seu jeito de falar Você está ótima Valeu Estou me saindo bem Não estou? Ah, sim Eu achei que fosse a Ruby Pode fazer melhor Posso fazer melhor? Quem se... Eu amo as peças Lord Avon Já vi todas dele Quero ser o seu canário É um dos meus favoritos Eu já decorei o texto inteiro Eu devo... Vou pegar o jeito bem rápido Calma Não precisa ficar nervosa Ope Temos que decidir o que vamos fazer Você deve voltar pro hotel Você Eu volto logo Tá legal Depois a gente se... Bom, você está quase igual a uma garota comum Acho que não é tão difícil Atravessar a fronteira Valeu Foi divertido Que garota estranha A garota da Garnet, cara Falar assim com ela, cara Certo, caras Eu vou fazer o seguinte Vou comprar mais uma adaga dessa aqui Mata magos Nós já temos duas Espada de ferro Eu tenho uma só Bastão Cachado mágico Cara Para esse aqui Três Vou comprar só duas Que eu acho que eu vou ganhar uma Daqui a pouco Traje de crô Eu tenho Traje de cita Eu poderia comprar Eu já tenho Gente Armadura de brancos Eu já tenho Caras Tenho comprado isso aqui Muitos Se eu pudesse comprar 99 Melhor ainda Eu não posso Mas Eu não vou fazer isso agora Só lembre-se disso E me cobrem disso, tá Tem que comprar 99 desses wrist aí Vai ser bom, tá Vou deixar Stainer E voltar para o hotel Só vim aqui Vai abrir a cena Cá Bertão Estava só cochilando Sua amiga te espera Tem alguma coisa Para me entregar aí? Não Quero receber mensagens Podia me dizer O que está acontecendo O putafado Cadê o Vivi? Você esperou muito? Pedi para Vivi Vira aqui Já deve estar chegando O que você acha Dessa vila? Um pouco diferente Do castelo Aposto Sim, os garotos Tem muita energia E tem muita coisa Para se ver Eu nunca caminhei Por aí Tão livre Na minha vida Mas Onde estão os adultos? É Eu sempre via eles Na fazenda Perto do vilarejo Mas ela é pequena É Tem alguma coisa Estranha acontecendo Quando Vivi voltar Partiremos Mas Ah O Tem um plano Para passar pelo portão sul Vai ser moleza Eles não Procuram Por nós Então é só Esconder você Esqueça o cabeça de lata Deixa tudo comigo O que vai dar Ser da rainha Brain Enchiamento de lenhas Completo Agora eu entendi O que ele estava fazendo ali atrás Espera o seu comando Doce Fisley É meu trabalho Limpar o bar Por que está me ajudando? Perdão Bem Agora que tem tempo Pode me apresentar A alguns adultos Como seu pai Meu pai não vai voltar Até o anoitecer Todos os outros Estão trabalhando E não vem aqui Durante o dia Vários são uma ótima fonte De informação Ahá Peraí Deixa eu trocar aqui Não tem nenhum adulto Então vou perguntar a você Eu preciso saber Que tipo de transporte As pessoas usam Nesta vila Não posso te dizer a razão Mas há alguém Que preciso levar ao castelo Você é do castelo De Alexandria? Sim Eu comando Os cavaleiros de Plutão Sou Aldobert Steiner Capitão dos cavaleiros de Plutão Cavaleiros de Plutão? Ah Bem Se você é do castelo Eu acho que não tem problema Te contar Vá ao observatório No topo da montanha Do lado de Fora desta vila Um senhor chamado Morred Mora lá Ele toma conta De um barco de carga Barco de carga? Então aquele pedaço De lixo Veio para esta vila? Obrigado Peraí Sim Obrigado pela limpeza Por nada Foi um jeito De agradecer a sua ajuda Devo me apressar Agora eu entendi O que ele fazia lá Você viu Não tivemos problemas Em roubar uma mansão Mas os reis Escondiam algo Na sua mansão O que foi? Estou incomodando? Ah não Sua história é interessante Mas estou preocupada com o Vivi Por que ainda não voltou? Tem razão Ele está atrasado Não estou nem aí Para o Steiner Mas Vivi O que será que houve? Vamos para Procurar por ele Cara Esse para o curar Está me incomodando Bastante Sim cara Bora Será que ele fala Alguma coisa Cara Perdão Estava só cochilando Eu posso Vá Olho claro E efeito É isso Você viu um garotinho Com chapéu alto? Garoto? Eu não vi ele não Não conseguimos trabalhar Por causa deles Deixa eu ver A última vez que vi Ele estava em pé Bem ali Eu conheço Estão correndo Bem ali Certo Eu ouvi um chocobo E disse que eu ouvi Um chocobo aqui Tem alguém chorando? Está vindo do buraco Se dane Vivi Cadê você? Você está no subsolo Pode se mexer Mandaram ficar aqui Está machucado? Não Acalma Se for tirar Você daí Vamos salvá-lo Fique onde está Ok? Ok Tem algo de errado Neste lugar Deve ter um modo De chegar ao subsolo Em algum lugar Vamos achar um Ok Botaram Interrogação Onde não teria Interrogação Parece um vilarejo Bem sossegado Tadinho Vamos tirar você Daí Cara Que sacanagem Cara Que raiva É Óbvio Por que você parou Zidane Sou o prefeito Desse vilarejo Quem é você? Estou o culpado Saia Não quero causar problemas Vamos lá Cara Vamos descer aqui Então Bora Vamos lá Salvar o nosso querido Massa, né? Está muito Não, não Batalha, tá? 156 Jogadinha aqui Para nós Caverna no subsolo O que será que eles estão É Posso É um armazém De utilidades No subsolo O Cândalo E agora Onde vamos? Por que está Mexendo? Verdade O irmão do prefeito Achou ele? Acho que eles fizeram As pazes Seu irmão É um de nós Não era Ele que estava Com a velhinha Lá fora Sobre abandonar A fazenda Ele só disse isso Porque estava De mal Com o prefeito Quem liga? Nós precisamos De mais trabalhadores Ei, coloque-o Numa caixa Acho que os caras Do castelo Vão cuidar disso Castelo? Ok Estamos cuidando Apenas da produção Claro A marca Nesse barril Marca nesse barril Vamos agora Depressa Vivi Aquele bastardo Zidane Espera Opa Aí Rapaz Rapaz O que é isso? Você viu Aquele enorme Barril Logo ali? Eu vi exatamente O mesmo tipo De barril Dentro do castelo O lugar deve ter Algum tipo De conexão Com a Alexandria Eu quero descobrir O que é isso? Por favor Eu só peço Que não cause Nenhum problema ainda Muito bem Mas eles estarão Fritos Se viver Correr Perigo Combinado? Claro Muito bem Vamos lá Eles foram pra lá Claro Eu tô com muita raiva Mas pra que Eles usam Esses barris? Isso é um mistério Agora eu pensei Agora que eu pensei Barra aí Um pauzinho Então Mais outra Vou prestar atenção No mapa Tem bastante Fica meio Então é por isso Que eu ouvi o Chocobo lá Chocobo imbonico Bora Preciso de um favor Se eu ocupo Quero que entregue Uma carta Pra Mog Obrigado Obrigado Cuco Nada aí Salvar só pra garantir Vai ter uma batalha Um pouco mais pra frente Salvar o joguinho O que que tá acontecendo Tá acontecendo Acontecendo Ah, daqui Então É ter Muito bom É ter É sempre A evolução dos Final Fantasy É Agora que eu joguei Do 1 ao 6 A evolução realmente É algo Impressionante Aqui no Final Fantasy Toda a evolução Que teve aqui Durante os jogos É um de ferro Bom, hein Só o décimo Só o décimo Dá grande, hein Pra um Lá debaixo da terra Bracelete puro Olha Tantos, né Pra ver se não tem nada Tantando pra cá, ó Aqui Droga é essa Tani O que foi? Alguém está chorando Tani Botaram ele na caixa, cara Que vi Tani É você? Vou tirar você Ah, cara Faz isso com ele Quem colocou você nessa caixa? Como puderam Ah Depois nós falamos Abra Abriu Tadinho, cara O que houve? Depois que você saiu Alguns homens me pegaram Me trancaram aqui Me mandaram ficar quieto Estava com medo Não sabia o que fazer Me perguntaram Por que você saiu? Depois disseram O barco de carga Ainda não chegou Eu não sabia Sobre o que estava falando Por isso eu não disse nada Disseram Coloquem ele na caixa De embarque agora E eles te colocaram Na caixa Sim Fico feliz Por estar bem Ouça, Vivi Da próxima vez Faça alguma coisa Você deve tentar Gritar alto Ou correr Gritar Assim como Sai fora Seu saco de lixo Saco de lixo Isso aí O elemento surpresa Aumenta suas chances Entendi Tá muito bonito, né? Quero te pedir um favor, Vivi Queremos saber O que tem logo à frente Sei que você não gosta Muito da ideia Mas Dani, eu também Quero saber mais Veja O que é essa coisa? Ok Vamos Todos ficar juntos Para aqui Aqui começa o jogo O jogo começa a ficar Meio estranho Daqui pra frente 95 guios Vou abrir essa porta aqui Ué Nossa É névoa Não Isso é Isso é névoa Abra a porta Entra Nós vamos pegar Monster Red Todos ficar juntos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto